Olá pessoal, eu sou Lorelay Fox e no vídeo de hoje nós falaremos deles. Os inconfundíveis, os famosos, irritantes, traiçoeiros e abomináveis esquerdomachos. Aqui no meu canal eu tenho uma série de vídeos onde eu explico termos que estão muito em alta. Já expliquei o que é biscoiteiro, já expliquei o que é poque, já expliquei o que é gay pet. Enfim, cedo ou tarde chegaria a hora dos esquerdomachos, porque ao mesmo tempo que eles são péssimas pessoas, eles são muito sedutores, gostosos e tem tudo que a gente espera de um homem. E é justamente aí que tá o canto da sereia, por eles serem tão encantadores, a gente se torna um alvo fácil pra eles. Geralmente são caras héteros, não sei se no mundo gay tem algum equivalente ao esquerdomacho. Já falei da bichachão de taco também, até lembra, mas é diferente e não é tão nocivo quanto esquerdomacho. Mas vamos lá. Perguntei lá no Twitter se vocês conheciam, já tinham ficado, sabem o que é um esquerdomacho. E muita gente contou várias histórias, vários pontos de vista. E a partir deles a gente vai entender o universo esquerdomachista. Mas eu já quero começar com a explicação perfeita, apurada, aguçada, que a Thaís Gotada falou. Esquerdomacho é quando o cara paga de super desconstruído. Segue algumas páginas e frases feministas e se diz ajudar na causa. Mas, na hora do vamos ver, suas atitudes e suas falas não condizem com nada. Não sei o que é pior, ficar com o Bolsominion ou ficar com o esquerdomacho. Thaís aqui pegou pesado, hein? Mas essa é a verdade mesmo. O machismo do Bolsominion é muito escancarado. Já o do esquerdomacho tá ali envolto pela interpretação de alguém legal. E essa interpretação é muito aguçada, apurada nas pautas sociais. Se falou de esquerdomacho, a gente tá falando de alguém de esquerda. Que fala de temas desconstruídos, de coisas paz e amor, de coisas... Vamos ajudar os LGBTs, GLS, povo animado. Empoderamento feminino. E todas essas pautas que a gente já tá vendo há muito tempo evoluir na sociedade, principalmente nas redes sociais, esse macho entende disso. Ele entende, ele fala, ele pesquisa. E ele entende mesmo. Entende tanto que entende mais do que qualquer um. Que ele quer ser sempre aquele que põe a palavra final sobre esses temas. Outra menina que contou. Tenho experiência. Aliás, sou poliana. Que vê um cara e pensa. Que legal. Olha que desconstruído. Meses depois, ele vem falar que eu estou entendendo tudo errado. Passarmos todos os finais de semana junto e o dia se falando. Afinal, ele não quer nada sério. E aqui tá um dos pontos fundamentais do esquerdomacho. Ele se aproveita de que ele é um tipão bonito e tal. A gente ainda vai descrever o esquerdomacho fisicamente. Mas ele é um tipão desconstruído. Aquele que encanta. Porque ele é um homem menos machista. Porque ele parece, a princípio, apoiar as mulheres. Mas isso não é real. Ele só usa isso pra ter ali, ó, a lábia das esquerdominas. Tá bom? Qual que é o contrário esquerdomacho? Esquerdomanas? Ele sabe que isso encanta. E ele quer te encantar. Ele quer te prender. Nesse personagem que ele criou. E você acaba ficando presa. Por quê? Porque a gente quer um boy. A gente quer, entendeu? Eu entendo. Não dá pra julgar quem quer ir na do esquerdomacho. A gente sempre pensa, ah, com ele vai ser diferente. Não, ele realmente entende das pautas. Nossa, ele realmente apoia mulheres. Até você conhecer mais a fundo. Até você ver ele fora do contexto do flerte. Até você ver ele interagindo com os amigos. Ou assistindo um jogo de futebol no bar. Pra ver se ele não solta piadas machistas. E até homofóbicas. Talita, minha amiga, falou. Aquele que ficou com duas amigas sua. Mas quando descobre que você ficou com um amigo dele. Não gosta. Esse é um dos pontos fundamentais do esquerdomacho. Ele é super a favor do amor livre. Todo mundo pega quem quer. Ninguém se apega e tal. Todo mundo é de todo mundo. Sem regras. A mulher deve fazer o que ela quer. Ai, que delícia. Mas não funciona. Não funciona não. Ele fala isso pras outras. Quando ele tá num relacionamento. Quando ele conhece alguma garota. O machismo já vem e vem pesado. Começa a proibir, coibir tudo que ela quer viver. Principalmente no que diz respeito. A expressão da sua sexualidade. Uma mulher que pegou um cara que ele conhece. Já não é legal. Ela ter ficado com vários caras não é legal. Ela ser a favor de sexo no primeiro encontro. Não é legal, né? Porque isso daí é meio ser oferecida. Mas pra todo mundo ele fala que aceita. Mas quando chega ali perto dele. Não quer não. Não pode. O homem feministo. Que te chama pra tirar foto pelada. Pra derrubar o patriarca. Ai. Por ele ser tão a favor. Da libertação do corpo feminino. Eles adoram também arte. Cultura. Expressões artísticas. É muito comum eles virarem um fotógrafo. Tá bom? É cheio de fotógrafo esquerdo ou macho. E o que eles tiram foto? Mulher pelada. Mas não é. Não é porque eles são tarado. Não é porque eles estão interessados. É porque eles querem derrubar o patriarcado. É porque eles querem que a arte. Transpareça a feminilidade. E ajude a causa feminista. Através das lentes dele. E eles tiram foto de toda mulher no... Tem que ser esse padrãozinho. Daí você percebe que não faz sentido nenhum, né? Se eles estão falando tanto sobre a libertação. Empoderamento feminino. Mas só querem empoderar branca magra novinha. Tem alguma coisa estranha ali. Karina Miguel trouxe o melhor exemplo. É o Fiuk no começo do Big Brother. Lembra lá nas primeiras semanas do Big Brother que teve esse ano? Onde o Fiuk tava muito, muito militante. Falando sobre as pautas. Discutindo. Pedindo perdão por ser um macho branco tóxico. Ele realmente fez um coaching. Pelo que a gente sabe, né? Pelo que se especula e tal. Ele teve um treinamento sobre as pautas de esquerda. Então ele se aprofundou bastante nesses temas. Ele realmente entendia o que ele tava falando. Só que ficava tão óbvio e fake na fala do Fiuk. Que todo mundo percebeu que ele não era dos melhores esquerdo macho não. Porque quando esquerdo macho é esquerdo macho mesmo. Daqueles raízes, daqueles que não fez coaching. Que veio do âmago. A gente não percebe tão fácil que ele tá sendo falso. Por isso que eles enganam tanto e manipulam as pessoas. Baseado no que eles dizem. O esquerdo macho é aquele homem que entende, conhece. Todas as pautas relevantes pra sociedade hoje em dia. Mas que não pratica elas de verdade. Que conhece o textão. Que dá a palavra. Que é o famoso militante de telão. Que na hora de praticar é um grande hipócrita. Essa é a palavra que resume o esquerdo macho. Hipócrita. Gostoso. Por que eles são gostosos? Porque eles ali também não são tão machistas na maneira de se vestir. Então eles são mais descolados, moderninhos. Eles têm banda, toca violão. Eles têm aquelas tatuagens que você fica assim. Ai, que delícia. Como disse aqui também, ó. Barba, tatuagem dos los hermanos. Cabelo cacheado. Camisa xadrez. Calça colada. Papo desconstruído. Você jura que ele é diferente. E aí que mora o perigo? Você jura que ele realmente é aquilo que ele prega. Mas daí a gente pensa assim. E quando a gente encontra um macho que é realmente desconstruído? Como que eu vou saber se ele não é um esquerdo macho? Calma, calma, calma. O esquerdo macho não só fala que é desconstruído, mas ele quer mostrar que é mais desconstruído do que você. Ele quer ter a palavra final. O que você diz não faz sentido, porque ele entende mais a fundo a história da Frida Kahlo do que você. Por mais que você seja a garota que tenha feito uma monografia sobre a vida de Frida Kahlo, ele entende mais. Mesmo não entendendo nada. E dentro do universo do esquerdo macho, entra uma série de outras coisinhas negativas. O mansplaining, que é muito, muito, muito esquerdo macho. Que é aquilo que você pode entender de alguma coisa. Mas ele sempre vai acabar te explicando melhor como fazer aquilo, como aquilo funciona, a história daquilo. Ele realmente entende você. Não, você é burra. Você é burra pro esquerdo macho. Outro ponto que é crucial pra você perceber que a pessoa não é realmente desconstruída, é você ver como ele fala de outros relacionamentos dele. Como ele se refere a outras mulheres. Ah, minha ex era louca. Ah, ela era me perseguir. Ah, ela era surtada. Ah, ela não faz nada certo. Como ele se relaciona com outras mulheres? Como ele trata a mãe dele? Como ele se relaciona com as amigas? Como ele se relaciona com os seus amigos? Porque afinal, ele pode ter amigas mulheres. Mas você mulher, pode ter amigos homens? Por esquerdo macho, isso é uma questão. Por mais que ele seja a favor do amor livre, ele quer sim estar ali no poliamor, desde que seja com outras mulheres. Se entrar um homem ali no meio, péssimo. A Jojo dá bastante esse exemplo num vídeo que ela fez anos atrás, que é o melhor vídeo sobre esquerdo macho, que existe na internet brasileira. E ela explica muito isso. Ah, ele é tão a favor da libertação sexual, mas se ele tá lá no carnaval e um cara chega daí em cima dele, acabou o dia desse boy. Ele fica mal, ele fica bravo, isso quando eles já não são agressivos, né? Que elas são descontroladinhas, sem esquerdo macho e descontrolada. Ele é o feministo que sai com mulheres mais novas, porque acha mais fácil manipulá-las, e as fazem pensar que são bobas demais pra debater algo com ele. Aqui já tá explicado outro termo, que é o gaslighting. Você fazia a mulher se sentir boba e burra. E eles são experts em criar isso. Ah, eles criam uma teia dentro da sua cabeça. Pra fazer você pensar, nossa, realmente eu não sei daquilo. Realmente, será que eu tô louca? Será que eu tô sendo surtada mesmo? Porque se ele tá me falando que eu tô, é porque eu tô. E ele faz você acreditar que você tá louca. Ele faz você acreditar que você é burra. Ele faz você acreditar que você não entende nada. E eu sei que eu tô falando isso aqui do ponto de vista de um homem gay. Já que isso acomete mais as mulheres héteroas. Mas quantas amigas, quantas amigas, quantas conhecidas, eu já não vi passarem por isso. E quantos esquerdo macho eu já não identifiquei de longe. Fala assim, amiga, você daí é um esquerdo macho, viu? Essas bichas aí do teatro, a louca. Tem nada contra quem faz teatro, tá? Mas esquerdo macho no teatro também é uma vertente forte. No teatro, no violão, na música, tá? Esses artistinhas, assim, flor na barba. Que é o que todo mundo fala que é o estereótipo principal do esquerdo macho. Pois é, toma cuidado. Flor na barba é um sinal. Tinha um amigo que dizia ser todo pra frentex. Mas falava pra namorada que largaria ela se ela engordasse. Além disso, interrompia ela toda vez que ela queria falar sobre política. E queria sempre ficar corrigindo. Até mesmo quando ela tinha mais informação do que ele. É tudo que eu falei. E a gente enxerga isso. O problema é que, como todo relacionamento abusivo, quando você se envolve, muitas vezes você não enxerga. E não consegue se desvencilhar. Seus amigos estão vendo, sua família tá vendo. Mas não dá nada certo. Porque você tá iludido pelo gaslighting, pelo boy ser maravilhoso, desconstruído. E gostar de RuPaul's Drag Race. Pode até ter um esquerdo macho aí que gosta de RuPaul's Drag Race. Só que ele não gosta de verdade. Ele fala mal de viado. Sabe? Ele só usa isso, todo esse conhecimento dele, pra encontrar garotas e iludir elas. Depois maltratar. E ser tóxico com todo mundo. Minha prima, três anos atrás, apresentou pra mim e pra minha família um menino que era super legal e mente aberta. Um sonho de homem. Ela se casou com ele e ficamos um ano sem notícias dela. Quando ela apareceu, disse que tinha separado. Porque ele não deixava ela sair, nem ver a família. E essa é uma das muitas histórias que eu recebi lá no Twitter. Que eu, inclusive, sei que vocês podem ter histórias pessoais sobre esse tema. Deixem aqui nos comentários. Coloquem aqui as suas experiências, os seus pontos de vista sobre esses boys que se dizem tão apoiadores da causa feminista, da causa LGBT, da causa racial. Tudo que é causa, eles estão ali. Mas, na verdade, nunca tão, né? Comente aqui se você conhece pessoas assim, porque é importante que a gente veja outras histórias pra pensar assim, nossa, mas será que meu boy é assim também? Será que esse macho tá fazendo isso comigo? E lembre-se, relacionamentos tóxicos, você sempre acha que nunca vai encontrar ninguém melhor do que ele. Você sempre acredita que ele é realmente a última bolacha do pacote. Com tanta desconstrução. Ah, ele é tão inteligente, desconstruído, poeta, romântico. E você enxerga todas essas qualidades e acaba diminuindo os grandes defeitos de manipulação, de gaslighting, como eu falei, de fazer você se sentir louca e fazer você achar que sempre você tá errada. De mansplaining, de sempre querer explicar tudo, por mais que você já saiba. De sempre achar que você é burra e não consegue entender coisas simples. Perto de todas as outras qualidades, você acaba não percebendo que ele continua fazendo piadas homofóbicas com os amigos dele, que ele maltrata as pessoas da família, não apoia de fato outras mulheres, que ele exige de você um padrão, um estereótipo, que não tem nada a ver com libertação feminina e nada disso. Ele quer que você seja a capa de revista, mas fingindo que é super a favor das mulheres. Já falei aqui também sobre masculinidade frágil. É um vídeo maravilhoso que eu tenho aqui no canal, a respeito da queda da masculinidade nos últimos anos. E quero saber quais outros termos vocês querem que eu explique aqui. Eu posso fazer um vídeo mais específico sobre gaslighting, porque isso não é uma coisa que existe só em relacionamento hétero, em relacionamentos homoafetivos também tem bastante. Eu tava pensando em falar sobre ghosting também. Sabe o que é ghosting? Não sabe o que é ghosting? Posso fazer um vídeo sobre ghosting. Então aproveita, já vai ouvir o podcast, também vai me seguir nas minhas outras redes, no Twitter, no Instagram, eu sou o arroba Lorelay Underline Fox. Tenho até TikTok hoje em dia, gente. Não deixe de se inscrever no canal. Temos vídeos aqui de terça, quinta e domingo. Quarta-feira a gente tem live. Meu nome é Lorelay Fox e é nessa que eu vou.